Então, eu comecei a trabalhar muito, e a vantagem de trabalhar com quem conhecia, com uma turma boa. Eu já comecei, eu já era amigo daqueles grandes artistas que eram ídolos. E, para mim, almoçavam na casa do meu pai. Quem? Quem que você olhava e falava? Procopio Ferreira, por exemplo, foi um grande nome. Zé Vasconcelos, Walter Dávila, Hebe. Você conviveu com uma turma boa. E vivi com essa turma toda. Eu fui discutir, quando meu pai não quis fazer... A minha primeira renovação de contrato... Eu não sei se eu falo... Olha, eu falo demais. Fala, depois se você se arrepender, você fala, Rafa, tira aquela parte ali para mim. Não, não, pelo contrário. Quero que você tire, que foi demais. Quando acabou os primeiros dois anos de contrato, a gente estava na casa da Hebe, aqui perto, aqui em Pinheiros, ela morava aqui perto. E estava tendo almoço lá, e eu e o Golir, e íamos na segunda-feira discutir com o Vitor Costa o nosso salário, o nosso contrato. E a gente estava na casa da Hebe, e eu ensaiando com o Golias, ele fazia o Vitor Costa e eu fazia o Carlos Alberto. Depois era o inverso, era o Vitor Costa e era o Carlos Alberto. Para treinar o que eu ia falar. No dia seguinte, nós fomos lá falar com ele, ele falou, o que é que vocês querem? Não, a gente veio falar sobre o contrato. Ah, isso é com o Nóbico. Não juntou para nada o ensaio. Não enche o saco. Perdemos um domingo, gostou da casa da Hebe, ensaiando e não foi intencionado. Mas eu aprendi muito com o circo. Primeiro com aquele povo maravilhoso que é o circense. E o que era o teu número no circo? O que era? Era um quadro que a gente fazia, esquetes, intercalados com música. Era Caru. Caru foi o nome que nós inventamos. Era eu, Golias do Canarinho, fazendo a parte murisca, e o Roberto Luna, que era um cantor muito famoso de bolero, cantava. A gente fazia um show de uma hora. Então a gente fazia dois shows no sábado e dois shows no domingo. Então, por exemplo, o circo tem a parte da peça e a parte de show, de variedade. No primeiro circo, a gente ia fazer a primeira parte. Enquanto a gente estava fazendo aqui, o que seria, vamos chamar, a variedade do circo, o outro circo estava fazendo a peça. Então, quando a gente acabava aqui, ia para uma outra, a gente saia da lá para ir para o fio. Lá para a Quaraguá, 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 Quaraguá. Para poder fazer a parte. Para poder fazer a segunda. E depois voltar e depois ir de novo. Não, eram dois só. Ah, dois só. Dois só, não. Não, no domingo a gente é outro. E a gente ganhava, quando a gente ganhava mais do que a rádio pagava. E o gostoso, essas coisas acabaram, né? Quando o circo lotava, e a gente sabia que ia dar um dinheirinho bom, é porque era 50% para o circo, 50% para nós. A gente ia chantar fora. Ah. Essas coisas gostosas é que não existem mais. Eu acho que tem um romantismo do momento que a gente está batalhando, né? É muito gostoso, né? Pô, você lembra quando as coisas eram mais difíceis? A batalha, a luta, ela tem o seu romantismo, não tem? Você lembrar os momentos que estavam ali para fazer as coisas darem certo. E você lutar para conseguir é que é gostoso. É muito louco você imaginar que as melhores vitórias são aquelas que você realmente tem que batalhar para chegar, né? É isso. Porque, ok, seu pai era uma grande figura do rádio, mas nem por isso as coisas foram fáceis. Nossa, o que ele sofreu. Nossa. E esse livro que eu acabei de escrever, eu estou contando a minha história. Não é uma autobiografia. É minha vida dentro da arte, dentro do rádio e da televisão. Perfeito. As coisas que eu vi, as sacanagens que se faz, que se faz e que se faz até hoje com o artista. Essa guerra, essa inveja, essa puxada de tapete. Por que a televisão é assim, Carlos Alberto? É terrível, não? Acho que é insegurança, não é? Eu não sei, Carlos. Você sabe muito mais do que eu, mas eu acho que tem um lado que é o seguinte. Ninguém sabe direito o que está fazendo. Aí volta e mete um que fala, eu sei. E as pessoas acreditam. E aí vai. E aí o cara caga a régua. A inversão de valores está muito grande, não está não? Muito louco. Eu sinto muito isso. Eu acho que o humor, o meu humor, aquilo que eu sei fazer, está nos últimos suspiros. Por que você acha isso? Porque o mundo mudou muito, não é? Mas, Carlos Alberto, a praça dá nove pontos de audiência. Dez. Agora. Oito. Vocês não te veem muito ainda. Mas agora cai um pouquinho por causa da pandemia. Tudo bem. Não, mas eu sei. A Globo se preocupa. Mesmo assim, é uma das maiores audiências do SBT até hoje. É, sem dúvida alguma. Ainda é. Só que mudou o humor. Mudou. Hoje em dia, é aquilo que nós conversamos há 15 anos atrás. O humor mudou muito. Aquilo que você fazia com prazer, não sei o quê, deixou de existir. O humor virou eletrônico, virou muito internet. Qual é o termo que eu posso usar? Eletrônico seria? Está digital. Digital, digital. Ficou muito digital.